Então galera, é o seguinte, estou aqui no site da Vorten, essa loja aqui é bem famosa aqui em Portugal, bem conhecida e tem em vários lugares aqui, inclusive tem uma loja bem aqui perto, dá uns 2km mais ou menos que é dentro do supermercado, se eu não me engano supermercado continente e vou estar mostrando para vocês aqui o preço da JBL, das caixinhas, fone e tudo vou mostrar alguns preços aqui e também vou mostrar para vocês aqui a caixinha que eu vou comprar inclusive já é essa que está aqui como primeira, que é a JBL Go, já é a número 3 tem a número 1, a 2 e essa aqui é o modelo mais novo, número 3 olha o preço dela, está R$ 29,99, inclusive é essa caixinha aqui que eu vou comprar ela agora aqui pelo site e tem a opção de você retirar na loja em 15 minutos ou você pode receber em casa depois de 2 horas, em 2 horas você recebe em casa como já são 7 horas da noite aqui em Portugal, a gente não vai conseguir receber ela hoje então eu vou colocar a opção de ir lá buscar, beleza? então eu vou filmar para vocês também indo lá retirar ela na loja mas por enquanto, antes de eu efetuar a compra, eu vou mostrar para vocês aqui alguns valores e algumas caixinhas, fone então galera, tem aqui essas variedades todinhas aqui de caixas, fone lembrando que eu não sou experiente nessa área e não sei as especificações de todos os produtos só vou passando aqui e vou mostrando para vocês tem esses fones aqui, ele tem microfone JBLT 510, 3799 tem essa coluna bom box aqui, 2BK 429, bem carinha inclusive, eu não sei quanto que é no Brasil posso até dar uma pesquisada aqui na internet rapidinho deixa eu ver se eu consigo gravar aqui não dá para pegar aqui mas vou tentar jogar aqui o nome dela bom box com o modelo 2BK vamos ver aqui vamos ver na Americanas na loja americana aí no Brasil 2.000 e pouco 2.700 a preta 2.500 3.000 bem carinha mesmo tem essa outra aqui, parece ser bem grande 319 coluna high power JBL Extreme 250 essa aqui é 298 as caixinhas são bem caras galera mas é JBL tipo uma caixinha dessa daqui é praticamente o valor de um celular aqui de um iPhone usado inclusive eu comprei um iPhone 11 para quem não assistiu o vídeo vou deixar no card aí comprei um usado aqui recondicionado paguei quase esse valor aqui foi 400 e pouquinho tem essa aqui 174 azul 487 tem uns fonezinhos também com fio tem bastante modelo galera beleza então não vou me prolongar muito aqui não já vou partir aqui para 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 a parte aqui onde que eu vou fazer a compra eu já coloquei alguns dados meus aqui já nessa caixinha aqui vou mostrar para vocês aqui tem a opção de levantar levantar na loja em 15 minutos levantar é você ir lá fazer a retirada em 15 minutos grátis e tem aqui a parte é receber em casa em 2 horas como eu disse que já são 7 e 15 então eles não vão entregar não está aparecendo mais a opção aqui se fosse mais cedo eu até conseguiria colocar essa opção e aí eles entregariam aqui em casa em 2 horas mas como tem uma loja aqui perto eu vou pegar eu vou pegar a bike e vou ir lá fazer a retirada e daí eu vou ir filmando para vocês então vou continuar aqui para a forma de pagamento cartão de crédito universal vou colocar aqui no mbway que já vai na hora é colocar aqui o meu número tá aí aqui está o valor está os meus dados aqui que vai estar não vai estar aparecendo para vocês aí vou tampar os dados aqui está o endereço onde que eu vou retirar estrada nacional 252 edifício continente ó tá vendo no mercado no mercado continente é vou clicar aqui em finalizar e agora eu tenho que ir ali pegar o celular eu já volto que meu celular está carregando então galera tem que vir aqui no meu celular agora e fazer efetivar o pagamento aqui pelo aplicativo aqui ó aceitar Compra efetuada com sucesso Aí pode ver que apareceu ali Aí já apareceu O O número da encomenda E agora é só eu ir lá Vou só tirar uma Uma foto aqui Do número da encomenda Pronto Então é isso galera, agora eu vou ir lá na loja Fazer a retirada, vou levar vocês também Vou filmar lá fazendo a retirada E depois quando eu chegar aqui em casa Eu mostro pra vocês a caixinha funcionando Beleza Então galera, eu resolvi ir a pé mesmo Inclusive a Tatiana E o Douglas vai com a gente Dá um salve aí Tatiana vai com a gente também E aconteceu uma coisa ali Inesperada lá no site Eu ia receber um e-mail Como vocês viram ali Só que o e-mail até agora Não chegou pra mim E quando eu entro lá na minha conta Lá no site Lá não aparece a compra que eu fiz Mas eu tô indo lá mesmo assim Porque eu já fiz o pagamento Eu tenho o comprovante Da minha conta bancária Que eu fiz o pagamento Foi realizado E tem o número do pedido também Que como vocês viram Apareceu lá E eu tô indo lá na loja Pra ver se eu consigo resolver Tentei ligar pro Pra loja Pro site lá O número que tem lá Deles de contato Mas ficou um tempão A ligação lá em espera E ninguém me atendeu Então eu tô indo lá A gente vai andando Dá dois quilômetros Vai andando aqui Batendo um papo E assim que tiver chegando Lá perto Lá da loja Eu volto com vocês aí Beleza? Então acompanha o vídeo aí Tomara que dê tudo certo Eu quero mostrar Essa caixinha pra vocês aí Hoje ainda Então é isso galera Estamos chegando aqui na Vortem Do Mercado Continente Ali embaixo Já tomamos até uma cervejinha Né? Aí E agora vamos chegar lá Pra ver se a gente consegue Fazer a retirada aí Da JBL JBLESC Como diz o Jânio Vou chegar ali Vamos ver se a gente consegue Fazer a retirada lá Tomara que consiga, né? Caminhadinha que a gente fez, hein? 2 km Tatiana já tá resmungando aqui, ó Que andou pra caramba Mas estamos chegando Eu ia vir de bicicleta Eu ia vir de bike Como eu disse pra vocês Aí eles resolveram vir também Então viemos andando Estão chegando já Tomara que consiga resolver, cara Nessa questão aí Porque nem lá no site Não tava aparecendo lá A minha compra Eu fui lá na parte De minhas compras lá Não tava constando lá Que eu fiz a compra Vamos ver Chegando aqui agora Já já eu volto com vocês aí Galera, seguinte Infelizmente Andamos à toa Não conseguimos fazer a retirada Estamos com as pernas aqui Que não estamos aguentando Ai, tô com o joelho doendo Que hoje eu trabalhei pra caramba Tatiana trabalhou também Bastante E Douglas não fez nada Mentira, Douglas trabalha lá comigo Pra quem não sabe E... O que que aconteceu? Eu fui lá na loja Passei o número do pedido, né? Vocês viram lá o número da encomenda E a atendente lá na loja Colocou no sistema E não tava constando A minha compra Então Ela falou que Como foi compra online No site Ela não tinha como fazer nada Eu teria que ligar Lá pro número de telefone Que eles Que eles me deram lá Eu liguei Fiquei na loja lá Esperando pra ver se eles me atenderiam E não atendeu E a loja fechou Já são nove horas da noite aqui E aí eu vim com o telefone Na ligação Quando agora aqui no meio do caminho Eu consegui Eles me atenderam E falaram que tava tendo um atraso no sistema Por isso que não tava constando lá a minha compra É... Devido a um problema que tava acontecendo no sistema deles lá da Vortem E aí... Ela falou que até amanhã É... Ia constar lá no sistema Que eu poderia ir lá na loja e fazer a retirada E agora Quando eu tava vindo aqui Tô... Tô indo pra casa Eu dei uma olhada no site Aqui pelo celular E agora já tá constando lá Só que não adianta nada Já fechou Porque a loja já fechou Fechou nove horas Então eu vou deixar pra ir amanhã Vou continuar esse vídeo aqui amanhã com vocês Beleza? Então amanhã eu vou lá na loja Vou fazer a retirada Vou levar pra casa a caixinha E vou fazer um boxe lá Vou mostrar pra vocês funcionando Então... Aguarda aí Até amanhã Salve galera Seguinte Hoje já é o... Outro dia, né? É... Sexta-feira Chegamos do trampo agora Pediu o meu patrão pra deixar a gente aqui Ao invés dele deixar a gente lá na estação de comboio Lá perto de casa E... Tamo indo lá No continente É... Eu recebi já o SMS E recebi o e-mail Da Vortem É... Já me dando Eles mandaram um PIN Um código de quatro dígitos ali Pra eu poder... É... Falar com a atendente lá da Vortem É... Passar esse código pra ela Pra ela poder me entregar o meu pedido Então já tô aqui já no... No continente Aqui no supermercado E... Já vou ir lá agora E vou fazer a retirada lá do meu pedido Então vou pegar aqui Depois que quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês lá É... É... A caixinha JBL Sextou Hoje já vou botar ela pra tocar Então pessoal Acabei de pegar lá Não filmei nem na loja Porque aqui não pode ficar filmando Dentro dos estabelecimentos Quando chegar em casa Eu abro aí e mostro pra vocês Beleza? Então agora fazer aquela caminhada Mesma caminhada de ontem Mais dois KMzinha aí andando Fechou? Então é isso galera Tomando aquela cervejinha Pra refrescar Sextou Salve galera Beleza? Tô em casa já Tomei banho Troquei de roupa E... Vou mostrar pra vocês aqui Vou fazer um box aí da caixinha Pra ver o que que vem dentro aí Beleza? Então acompanha aí galera Então galera Seguinte Caixinha Vem assim Ainda não abri aí Pra fazer o review com vocês Abri aqui na hora Então Vamos fazer a abertura aí Da bichona Tirar o prasquinho aqui Prasquinho Eita Meu Deus Vagulho aqui É ruim de tirar Pega a faca lá Douglas Douglas vai pegar a faca lá Porque eu vou ter que cortar aqui Assistente 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 pegou aqui A faca Aí Patinha de cortar pão Patinha de cortar pão Vamos abrir aqui Vamos abrir Tem algumas especificações aqui Tal Bota pro lado Aqui tá Aqui tá a caixinha Ah Ah Pensei que não vinha o cabo Mas o cabo tá aqui dentro Ó Tem esse manualzinho aqui Ah Não vou nem tirar daqui Porque Tá bem enroladinho aqui No plástico Vou tirar não Tem esse outro folheto aqui Ximari Deve ter Trezentas mil línguas aqui Ó Falando tudo sobre a caixinha E vem aqui ó USB USB-C Pra carregar Ó JBLSC Na JBL E aqui tá o principal Que é a caixinha galera Bem da horinha Tem essa cordinha aqui ó Pra pendurar Aqui tem dois botões Pra ligar aí o bluetooth Aqui só o nome dela Go3 Aqui atrás tem essa parte Emborrachada aqui ó E é isso Aqui em cima também tem alguns botões É o mais Menos E o play E aqui é a entrada Do celular do Douglas Ó A música mais pedida lá em casa Me presta aqui Eu vou ter que colocar outra música Senão vai dar direitos autorais Deixa eu entrar aqui no No YouTube Aí galera Eu coloquei uma música aqui ó Não tá no máximo Mas quando eu aperto aqui no botão aqui Pra aumentar o volume Ela aumenta aqui ó Cara a qualidade é muito boa Vou diminuir E abaixar Ó Top E aí 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 Então é isso aí galera Essa aqui é a caixinha Vocês viram tocando aí Vocês viram tocando aí O somzinho bem da hora Até que eu gostei Dei um gravezinho top E agora eu vou botar ela pra carregar né Porque não deve ter vindo com a carga toda Completa Mas gostei da caixinha E ela é bem pequenininha Olha Ela é bem pequenininha Cabe na palma da mão Aí Ó Bem topzinho mesmo Espero que tenham gostado aí da Dessa minha aquisição Vai Vamos fazer um pagode aqui rapidinho Essa é aquela que você Deixa acontecer O pagode do jeito que a gente faz Do jeito que a gente faz O bagunçado Tatiana tá curtindo já a caixinha Não bagunçado não Aí galera O pessoal aqui em casa já tá curtindo a caixinha já E é isso aí galera Essa é a caixinha aí que eu comprei Espero que tenham gostado Dessa aquisição aí Caixinha de som Agora só falta a churrasqueirinha Pra colocar na sacada ali na varanda Pra poder fazer aquele churrasquinho Ouvindo aquele pagodinho Beleza Então espero que tenham gostado Se não se inscreveu no canal ainda até agora Se inscreve pra fortalecer aí Pra ajudar Ativa o sininho de notificação também O YouTube vai te notificar Quando eu postar os próximos vídeos Beleza E também segue a gente no Instagram Lá vai tá aparecendo aqui embaixo Aqui no nosso Instagram Fechou Forte abraço do Cunha Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma